Olá, tudo bem? Eu sou Rose Farias, bem-vindos ao canal Observatório da TV. Vamos saber o que vai acontecer na novela Amor Sem Igual no resumo dos capítulos que vão ao ar do dia 27 a 31 de janeiro de 2020. Mas antes da gente seguir, dá um like e se inscreva no nosso canal. No capítulo de segunda-feira, Ramiro diz para Olímpia que dará um jeito em seu filho. Donatella se desculpa com Giovanni por não ter dito nada sobre Tobias. Fernanda apresenta a Dona Sônia como sua nova assessora e avisa que quer incluir os meninos de rua na escolinha. Tobias se revolta. Poderosa vai até o Mademoiselle Olympia Night Club. Ela se depara com o clube fechado, mas se apresenta a Mike Tyson e troca contatos. Miguel faz as pazes com Oxente e chama Poderosa para comemorar. Giovanni chama Norma para jantar. Donatella também é convidada. Tobias conversa com Leandro e fala que dará um jeito de mudar o resultado dos exames dos jovens atletas, caso algum seja compatível com Ramiro. O dono da Brasa Esportes conversa com seu Hernani e fala que quer arrumar um laboratório de confiança. Miguel fica triste ao saber que Poderosa pediu emprego no clube noturno. Donatella chega no Mercadão para comer com Giovanni e Norma. José Antônio fica encantado com ela. Bernardo chama sim de Ioná para um programa. Tobias fica espantado ao ouvir Ramiro autorizando Fernanda a trazer os menores abandonados para treinarem na escolinha. Antônio Júnior aborda Donatella. Ela fica tensa. O rapaz fala sobre José Antônio para ela. Tobias critica o namoro da irmã com o filho de Oxente. Ioná e Cindy chegam até a casa de Leandro. Ioná se recusa a deitar com Bernardo. Miguel se abre com Poderosa e diz amá-la. Eles se beijam. Ramiro surpreende Tobias e diz já saber que o rapaz foi quem armou a batida policial no Mademoiselle Night Club. No capítulo de terça-feira, Ramiro diz que Tobias irá arcar com os prejuízos da reabertura do clube de Olímpia. O milionário ainda avisa que o rapaz terá que compartilhar doutorzinha. Bernardo e Leandro dispensam Cindy e Ioná. Poderosa não se entrega a Miguel e pega carona com outro homem. O agrônomo os seguem. Fernanda se despede de Pedro Antônio. Poderosa é atacada. Miguel os perseguem. Tobias, surpreendido na tela e aparece na casa de idosos. Bento aparece e pergunta quem é o rapaz. Miguel ordena que o homem largue Poderosa, mas ele a ameaça. Tobias se apresenta a Bento. Donatella avisa que não contou nada a Ramiro. Poderosa e Miguel conseguem fugir do maníaco. O trabalhador rural tenta consolá-la. Miguel sai para tomar café com Oxente. Donatella pede segredo a Bento. Giovanni acorda animado. Miguel pede para Maria Antônia voltar a ajudar Poderosa nos afazeres domésticos. Poderosa pede para morar com o furacão que não aceita. Zenaide flagra Antônio Júnior tentando roubar as economias de Maria Antônia. No capítulo de quarta-feira, Zenaide manda Antônio Júnior deixar a casa. Maria Antônia ajuda Poderosa nos afazeres de casa. Zenaide expulsa o filho de casa. Maria Antônia passa as medidas para Bibiana. Poderosa diz que pode dar dicas para Maria Antônia ficar mais atraente. Fernanda se anima com a chegada das novas crianças à escolinha. Tobias se irrita ao saber que já iniciaram os exames com os jovens atletas. Caio desmaia ao ter que tirar sangue. Seu Hernani vê Rosa Flor batendo pênalti e elogia a performance da menina. Santiago debocha de Caio. Preocupado, Tobias diz que o pai não pode encontrar um doador. Maria Antônia ajuda Poderosa a cozinhar. No Mercadão, José Antônio recebe Donatella em sua barraca. Pedro Antônio percebe o interesse de Xanga e Itacaxa em Maria Antônia. Hugo elogia a comida de Maria Antônia e Poderosa. Antônio Júnior se desculpa com Zenaide e sai de casa. José Antônio fala de seu interesse por Donatella. Miguel diz que precisa falar com Bernardo. Nivaldo, Luciana e Ivan treinam na escolinha. Seu Hernani diz que Rosa Flor tem talento para o futebol. Mauro estranha o fato de Tobias ter autorizado os meninos do abrigo a treinarem na Bras Esportes. Bernardo diz que a ordem veio de Ramiro. Olímpia reúne os funcionários e avisa que o Mademoiselle Olímpia Net Clube reabrirá em breve. Pedro leva Miguel até a escolinha para ele falar com Bernardo. Oxente nota a ausência do amigo no Mercadão. Zenaide conta para Maria Antônia e Poderosa que Antônio Júnior fugiu de casa. O rapaz vai até a casa de idosos e pede para Donatella abrigá-lo por uns dias. Miguel chega na escolinha e vê Bernardo. O vilão se surpreende ao ver Miguel no local. No capítulo de quinta-feira, Bernardo tenta negar as acusações de Miguel, mas o agrônomo se mostra decidido a descobrir o motivo do chefe da segurança da Bras Esporte ter espancado Poderosa. Norma vê Antônio Júnior pedindo moradia para Donatella e autoriza que ele fique na casa de idosos. Bento avisa a Geovane que Norma entrou no quarto com um rapaz. O avô de Donatella questiona Norma. Miguel diz desconfiar que tem alguém muito poderoso por trás de Bernardo. Furacão liga para Poderosa e avisa que Miguel procurou Bernardo. Mike Tyson fala sobre Poderosa com Olímpia. Oxente fica furioso ao saber que o filho fugiu de casa. Poderosa fica radiante ao receber uma ligação de Mike Tyson marcando um teste para o dia seguinte. Geovane volta a se desculpar com Norma. Poderosa questiona Miguel sobre o encontro dele com Bernardo. Leandro diz que ele e o chefe da segurança precisam culpar alguém pelo espancamento de Poderosa. Iona chega e diz que veio se desculpar com Bernardo. Pedro Antônio procura Miguel e pede ajuda para controlar Oxente. O rapaz diz que o pai foi procurar pelo filho Caçula no clube noturno. Iona implora para Leandro e Bernardo ajudarem a ela voltar para o clube de Olímpia. Bernardo pede uma apresentação exclusiva para ele. Fernanda estranha ao ouvir Ramiro e Tobias falarem sobre Donatella. Olímpia é surpreendida com a chegada de Oxente furioso em seu clube. No capítulo de sexta-feira, Olímpia avisa que Antônio Júnior não está no clube e permite que Oxente procure pelo local. Miguel e José Antônio chegam a uma demoiselle Olímpia e pedem para Poderosa esperar do lado de fora. Ela se assusta ao ver Bernardo chegando com Iona. Oxente não acha o filho na casa noturna. Miguel entra no clube com José Antônio. Bernardo entra com Iona e encontra Miguel. Maria Antônia se preocupa com a ida de Miguel ao clube. Bernardo discute com Miguel. Oxente e os filhos também se metem na briga. Olímpia controla os ânimos de todos. Poderosa confirma que vai trabalhar numa demoiselle. Olímpia impede que Iona faça show particular para Bernardo. Oxente consegue falar com o filho, mas Antônio Júnior diz que não quer voltar. O rapaz desabafa com Donatella. Fernanda procura o irmão e fala que já sabe sobre Donatella. Norma diz que Giovanni é um homem especial. Tobias desabafa com a irmã e fala sobre seu sentimento por Donatella. Ramiro conversa com o motorista Xavier sobre os exames que os alunos da escolinha farão. Carmen diz pensamento. Iara se declara para o marido Hernani. Dona Sônia pensa no treinador. Duplex pergunta para Caio se ele acha que a mãe casaria novamente. Miguel reclama da atitude de Poderosa em querer trabalhar na casa noturna. Pedro e José falam sobre o irmão Antônio Júnior. Zenaide diz a verdade para Oxente e conta que foi ela quem expulsou o rapaz de casa. E acabou o spoiler. A gente se encontra na próxima semana. Antes de sair, não se esquece de deixar o seu like. Também comente, compartilhe, siga a gente nas redes sociais e confira aqui no canal e no site observatóriodatv.com.br o resumo de todas as novelas e tudo o que acontece no mundo da televisão e na vida dos artistas. Você pode ouvir os áudios também pelo Spotify, iTunes ou SoundCloud.